Os católicos têm mais noção do que é a casa de Deus, do que nós, evangélicos. Esse pastor evangélico reconheceu que os católicos têm um grande respeito pela casa de Deus, pela igreja. Porque quando eu vou na igreja católica, que eu já falei pra vocês aqui, o comportamento é totalmente diferente. E eles têm exemplo nesse sentido pra dar pra gente. Mas parece que na casa de Deus, aqui os católicos têm mais noção do que é a casa de Deus, do que nós, evangélicos. Então nós estamos aqui hoje num culto de ensino, de doutrina. E além disso, nós cremos que o Senhor, não é assim que a gente diz? Deus está neste lugar. Então se Deus está neste lugar, vamos nos comportar como se Ele estivesse, realmente. Esse pastor, ele faz aí uma comparação entre o pessoal que estava lá no culto dele, e entre os católicos. E ele diz que os católicos, eles têm um grande respeito pela casa de Deus. Sim, pastor, é verdade. Nós católicos, nós temos um grande respeito pela casa de Deus, porque nós temos a certeza de que Jesus está na igreja católica de corpo, alma e divindade. E é por isso que os católicos, quando chegam em uma igreja, eles procuram fazer silêncio. Eles procuram estar em sintonia com o seu Criador. É por isso que os católicos, quando chegam em uma igreja, eles não ficam conversando, eles não ficam ali tirando a atenção de um e de outro. A sua concentração está voltada para Jesus. Mesmo uma igreja estando lotada, as pessoas ficam ali em um clima de silêncio, de obediência e de recolhimento. Porque sabem que Jesus, nosso Senhor, está vivo ali no Sacrário. E é por isso que nós temos essa certeza, e é por isso que nós temos esse respeito. Mas o pastor estava ali se dirigindo àquele público, àquela assembleia, que estavam fazendo ali barulho, porque não estavam assim como se estivessem em uma casa de Deus. Bom, eu não sei qual é, como vocês se comportam dentro do culto, mas nós católicos, nós temos essa certeza de que Jesus está na igreja, e que por isso mesmo nós procuramos fazer silêncio. E o silêncio também é um gesto de amor. O silêncio também é um gesto de oração. Quando nós silenciamos na presença de Jesus, nós também estamos amando o Senhor, nós também estamos rezando, quando nós ficamos em silêncio. E é por isso que muitas pessoas, quando chegam na igreja, elas procuram ficar em silêncio, recolhidas, porque sabem que Jesus está ali. Porque o diálogo que nós temos com Jesus, muitas vezes, é um diálogo de coração para coração. Muitas vezes a nossa boca nem bate, mas o nosso coração fala. É por isso que é muito bom estar em uma igreja. Muitas vezes, até quando ela está vazia, quando não tem ninguém, a gente fica ali por algum tempo. E se você já também teve essa experiência, você que entrou na igreja, não tem muita pessoa, ou talvez até estava vazia, e você fica ali, conversando com o Senhor, mas uma conversa de coração para coração. E a gente sai dali fortalecido, porque a gente sabe que o Senhor, Ele ouviu a nossa oração. Se você chegou até aqui, curta no coraçãozinho, compartilha, e Deus abençoe.